Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal se tu ainda não for inscrito e se tu já é inscrito, mano, seja muito bem-vindo. Eu sou Rafa Nunes e a gente tem mais de 1700 vídeos aqui pra vocês aproveitarem, cheguei a quase morder o lábio aqui, se você tá maluco. Enfim, gente, não esquece, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original do Enigma, inclusive é o do Hekireisen, do Zenitsu Kimetsu no Yaba, Dremon Slayer que eu amo de paixão. Cê tá maluco, Zenitsu bolado, mano. Respira só aqui, ó, trovãozinho, mano. Enfim, é do Enigma, então salve, salve, Enigma, só bora. Não esquece, o primeiro link da descrição é dele, vai lá e já comenta, Rafa Nunes e a gente tem o teu vídeo, faz bombar essa hashtagzinha lá. Hashtag Yameteco da Zai, quero só ver, hein. Então, gente, bora pra tela de react. Já estamos aqui, a gente é rápido, mano. Então só bora. Olha. Deixa eu ligar nessa bola, deve-se aqui, ó. Ó a respiraçãozinha. Caralho, mano. Que animação, hein. Vibe rock'n'roll, hein. Que isso, família. Composições visuais de uma, hein. Caralho, made weird. Deixe quando consigo me lembrar. Minha vida só foi azar. Não consigo contar quantas vezes conseguiram me enganar. Será que um dia forte irei ficar? Mesmo depois de treinar. Não consigo alcançar algo além da primeira vai eu caer Meu cabelo muda e eu também Eu vou dizer Sem apenas um eu sou melhor Eu conseguirei Então pra que eu lute pelo bem Nem me tornei um caçador de demônios Então por que eu não consigo acreditar Sinto que eu vou desmaiar Mas no momento em que eu dormir Eu vou me transformar no lar E o raio vão escutar o que vem da respiração Todo o seu vento é o que eu não me amedrontará Partirei a escuridão Ei, que irei isso, hein? Primeira forma, acertar, Malu Não consigo proteger o que importava pra você Pode me bater Eu jurei que ia defender Se isso é mais importante do que sua própria vida Dói muito mais perdê-la do que uma vida Não consigo proteger É uma floresta Por favor, não me deixe aqui sozinho Eu vou encontrar Algo perigoso no caminho Eu posso escutar O som de posses a me rodear Minha vida acaba Se eu me deixar envenenar Então por que eu não consigo acreditar Mano, sensacional Olha essa ruína, olha esse instrumental Caraca, moleque Requirei isso, hein, mano Caraca, moleque Bravo demais, hein Que música, família Isso que eu tenho que dizer pra vocês Que tiro foi esse, mano Que respiração do rap foi essa, Enigma Cê tá maluco, o cara mandou a respiração do rapzinho Rapzinho, mano, molada Enfim, não tem o que dizer, mano Ficou incrível, real oficial Pera aí, tô na tela cheia aqui pra vocês me verem Aqui, grandeza, tô na caixa, meu Deus Ignora essa parte Galera, tu achou tão incrível quanto eu Não esquece, o primeiro link na descrição Vai lá, assiste a música assim As minhas reações agora E não esquece de deixar um comentário legal pra ele também lá Fala que Rafa Nunes reagiu ao vídeo E tá incrível Mano, mete essa E já comenta aqui também o que tu achou Dessa música E qual outra música vocês querem que eu reaja aqui Ou um vídeo aleatório Comenta aqui, rapaz, meu Comenta aqui que geralmente Eu sempre pego a opinião de vocês E levo muito a sério Então, gente Muito obrigado se você chegou até aqui Não esquece São mais de 1.600 1.700 vídeos No canal Então vai dar uma olhadinha Que eu aposto que tu vai curtir, beleza? Então, gente Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau